Que maravilha! E sexo? Você perdeu a virginidade quando? Ai, demorei. 19? 18, 19. É, eu fui com 18 também. Ai, amor. Eu fui 17. Encontrei uma pessoa aqui, ó. É, dei tarde. Não, mas ela transou mais que você, com certeza. Ah, com certeza. Transou muito? Transsei pouquíssimo. A Giovanna, dois. Jura? Não, foi cinco, Fernanda. A dois? Não, é verdade. Desculpa, diminui. Não, peraí. Posso contar? Conta, conta. Você tá contando? Ah, contando agora. Ah, quer que a gente fique em silêncio? É, por favor. Tá bom, vai. Silêncio, gente, no estúdio. Ai, eu posso me perder. Peraí. Não consigo sair de uma pessoa. Lázaro, ela tá. Netinho. É, o negócio… Um cara de jiu-jitsu, não tem? Ah, o Márcio… Eu namorei o Márcio, fui noiva do Márcio. Quatro anos. Lázaro, já são três, ó. Tá bem? Aí eu separei, né, do Lázaro. Sim. Eu fiquei oito meses separadas. E nessa separação, você transou. Nessa separação… Aí deu pra caramba, né? A minha ideia era, tipo, JK, 50 anos em cinco. Não consegui. Não? Não consegui, gente, sou portária. Você logo namorou. Sabe o que aconteceu? Você logo namorou. Eu comecei a namorar. Que burra. Olha que idiota. Gente, e aí a história transou com o namorado. Eu fiquei separada oito meses. E aí, eu comecei a namorar. Gente, para. E eu que separei, nem beijei. Mentira. Verdade. Quando eu separei, eu nem beijei. Burra também. Eu beijei, mas aí eu queria, mas eu comecei a namorar. Eu não tenho talento, cara. Como foi essa reconquista? Porque você namorava o Lázaro, aí vocês casaram, né? Foram morar juntos. E aí, rolou essa separação. Quatro anos depois, a gente separou. E aí… Quatro anos depois de casar. De casado. Tá, aí você teve esse namorico e voltou pra ele. Como foi essa reconquista? Ai, foi bonito, sabia? É? Foi bonito. Você lembra? Ih, lembrou… Teve um tempo aí que lembrou de alguma coisa ruim. É. Teve uma furação de olho. É… Furaram o olho dela. Não, eu não. Não, por que a separação… O que? Por que a separação, a necessidade da separação? O que esse término causou em vocês e como foi a volta? Conta um pouquinho… São três perguntas em uma. É, mas é uma trajetória, assim, né? É uma historinha. Vamos lá, que eu tô com tempo. É, vamos lá. Eu também, vai. Um combo de stories. A separação, acho que tinha uma imaturidade nossa, porque a gente casou e… Logo… Estava casada há um ano e quatro meses, a gente foi trabalhar junto. Qual? Qual o trabalho? Cobras e lagartos. Ai, nossa… Adorava, foguinho, né? Ele fazia foguinho. Ai, gente, muito maravilhoso. Aí a separação veio depois daí. Não foi legal trabalhar junto. Olha a gente que trabalha tão bem junto, olha como a vida é. Vocês já… Vocês não tinham trabalhado juntos antes? Não, a gente trabalhou junto em cobras e lagartos. E aí não foi legal. Por quê? Tinha muita imaturidade das duas partes. Convivia muito. Convivia muito. É que hoje tudo bem, mas na galera… Não, vocês dois muito bombados, né? Acho que… E foi uma novela que deu muito certo pra ele, mas também deu muito certo pra mim. Não era que tinha um… Não, vocês dois aqui muito bombados, assim, tipo, no auge. Que às vezes pode existir essa competição, né? Exatamente. Sem querer, que a imaturidade pode trazer também, né? Era uma imaturidade num outro lugar, assim, e não tava bom. Foi onde ele explodiu. Estourou, é. É. Mas foi você, então, que quis separar? Eu quis separar. Ah, entendi. E aí, achei que tava ruim. Tava ruim, sabe? E eu casei muito nova, né? Eu casei com 25 anos, gente. Se alguém hoje falar pra mim que eu casei com 25 anos, eu falo não! Eu casei com 22. É, louca! Louca, idiota! Entendeu? Eu não casei, então tá tudo bem. Mas tô noiva, né? Parabéns! E olha que eu tenho um casamento, eu vou fazer 18 anos de um casamento super feliz! Maioridade, hein? Maioridade, hein? Porra! Completando a maioridade. Porra, pra que casar com 25? É. Você arrepende? Não! Não. E absoluto, porque eu tenho um casamento muito bom. Mas... Jovem! Podia ter esperado um pouquinho mais. Podia ter dado mais por aí. Ah, eu adoro! Podia ter dado mais! Esse término foi pra você dar mais e não deu. Tentei dar e não dei, né, gente? Tentei dar e deu um pouquinho e já comecei a namorada, ó. Deixa eu dar um gapzinho aqui pra poder dar um pouquinho e voltar. Assim, eu realmente, eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Você começa a namorar rápido, né? Tem uma coisa no meio artístico que é isso, assim. As pessoas, elas separam e começam rápidas coisas. Eu nunca consegui entender, mesmo fazendo parte do meio. Mas você separou, se apaixonou, você é intensa. Você quis viver isso aí? Não, porque é o seguinte, gente. Quando eu namorei, foi o maior erro da minha vida foi esse namoro, tá? Porque eu namorei o meu melhor amigo de infância. Ah! Ele segue sendo seu amigo? Não. Por isso, foi o meu maior erro. Sim. Né? Meu melhor amigo. Claro. Amigo de vida inteira. Por que eu fui arrumar de namorar um melhor amigo? Que idiota! Perdi o meu melhor amigo. Sim, era uma carência também em algum lugar, né? Era um lugar de segurança, obviamente. De conforto, de… Era uma pessoa que você já devia dividir algumas coisas que você tava passando ali também, né? No casamento, é. E quando eu vi, era um erro. Meu e dele, é Ramos. E a volta? E como que foi essa reconquista, essa vontade de estarem juntos novamente? Então, o que que aconteceu? Nesses oito meses, a gente tinha um piano em casa. Posso começar a levantar com o piano? Pode, por favor. Assim que a gente separou, o piano estava lá e não era meu, era do Lázaro. Eu falava, dá pra tirar o piano do meio da minha sala? Não, e um piano realmente… Não é que assim, vem pegar sua mochila, né? É um piano! É, tipo, não tem como… O cara deixou um piano no meio da minha sala. Vai lembrar o tempo todo do cara. Falar, Lázaro, tira o piano da sala. Manda o seu pai tirar o piano. No final já tava, eu vou jogar o piano pela janela. Tira o piano daqui, Lázaro! E aí, ele foi deixando o piano até que ele tirou o piano. Óbvio. Aí… E eu tava nessa de cinquenta anos em cinco, né? E Lázaro sofrendo, porque ele não queria. Não tava sofrendo, não. Não, o Lázaro tava meio paio, o Lázaro também namorou. Tava voando. O Lázaro também pegou todo mundo, o Lázaro também trouxe pra caramba. Até porque ele tava, né, num lugar de… Não, o Lázaro foi viver. É. Ele foi viver, eu também fui viver. Até porque quem separou foi você também, né? É, os dois, fomos viver, os dois, é. Acho que ele namorou também. Namorou, Lázaro? Aquela assim… Ouve dizer! Eu vou perguntar pra ele quando ele vier aqui, a gente pergunta. É, quando ele vier. Você namorou, Lázaro? Você namorou. Aí, eu comecei a namorar. Mas ele tava sempre ali, ciscando, né? Mas aí, também, ele ficou na Bahia um tempo, filmando Opaio. Aham. Maravilhoso. Entendeu? Então, ele tava também num lugar super de segurança dele, com um grupo de teatro dele. Com a família dele. Foi ótimo também. Porque cada um foi pro seu lugar de segurança, sabe? Foi ótimo. Aí, foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Até que… Aí, ele cada vez mandava mais mensagem, falava mais e papinho, papinho, papinho. E eu jurava que eu não ia voltar, gente. Sério? Eu jurava. Eu falava, não vou voltar com esse cara. Não vou voltar. Não vou voltar com esse cara. Não vou voltar. Aí, chegou no dia do nosso aniversário de casamento. Que dia é? 13 de setembro. Ele mandou uma garrafa de champanhe com flores. Olha que cara de pau. Fofo. Você tava namorando. Ah, você tava namorando. Ah, por isso é cara de pau. E o seu namorado da época viu o champanhe e as flores? Deve ter visto. Ai, que chato, né? É. É. Ai, ai. E aí? Eu não lembro se ele viu, gente. Eu não lembro se ele viu. O povo tá amando a história lá. É, é, é. É, é. É, é. A galera tá lá assim, só falta pipoquinha. Imagina o namorado da época vendo o Lázaro mandando no dia, né, do casamento. Mas foi uma bela tática dele também. Porque no máximo já ia causar uma briguinha. É. Ele mandou e mandou uma carta, tipo, vamos parar com isso. A gente se ama. Bora voltar. Para! É. Que maravilhoso. E aí? E aí? Aí eu olhei pra cara do meu amigo e falei… Ah, do meu amigo! Do meu namomigo. Ai, eu acho que eu errei. Desculpa. Ai, você falou? Naquele momento? É, foi logo assim, naqueles dias. Eu acho que eu errei, desculpa. Foi bem naquele momento, porque o aniversário da Carolina Dick, não é maluca, é muito assunto. É 16 de setembro. O meu é 14, logo depois. Não tem nada a ver com isso que eu tô falando. Vai! E no aniversário da Carolina, eu já não estava mais namorando. Ah, porque o Lázaro foi no aniversário da Carolina, por causa da novela. Foi! Não, foi logo depois. O Lázaro foi no aniversário da Carolina. E aí, vocês se encontraram? E a gente se encontrou. Puta que pariu, ficaram nesse dia? Não lembro. Provavelmente, sim. Ah, com certeza, Thaís. É, provavelmente sim. Você não lembra? Não, você não quer… A volta? A transa da volta? Não, porque também a volta… Eu fui do tipo muito devagar. Eu não fui… Ah, voltei o casamento. Eu não voltei o casamento, eu voltei ficando. Ah, cada um morando na sua casa. Cada um morando na sua casa, depois namorando. Eu voltei muito devagar, não fui na volta. Então, nesse dia que você encontrou o Lázaro, você ainda tava namorando e você não traiu aí. Porque você… Eu li uma entrevista sua… Não, nesse dia que eu encontrei o Lázaro, eu já tinha terminado. Eu terminei e quando chegou… Logo, logo! Ai, meu Deus! Aí, três dias depois, eu encontrei o Lázaro. E aí, rolou um flashback. E aí, acho que rolou, porque… Mas assim, a gente foi ficando mesmo… Mas foi bom vocês irem ficando, porque você tinha já isso na sua cabeça, de que você tinha começado, casado muito cedo. Então, essa volta não tinha que ser avassaladora, ela tinha que ser… Ela foi muito devagar, gente. Devagar, pra ter certeza, pra não ir lá de novo. Porque olhando pro aniversário… Vou ver as festas do aniversário das pessoas. Olhando o aniversário dele, de 1º de novembro, eu ainda não estava oficialmente namorando ele. No meu aniversário de 30 anos, foi dia 25 de novembro, eu não estava oficialmente namorando ele. Eu dei um festão, e ele chegou com febre na festa, só pra dizer que tinha ido. É, então… Você ficou puta, hein? E nessa festa tinham vários cross… Tic, 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 tic… É. Então, eu ainda tava meio… Meio assim. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho, porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó… Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.